Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 86, segunda-feira, 29 de julho, Leonor procura Isabel e diz que ela sempre perseguiu seu marido e que ele preferiu se casar com ela. Ela insulta dizendo que é uma péssima mãe, pois Ivana é um asco de mulher. José Miguel tenta falar com Valentina, mas como ela nega, ele acaba entrando em seu quarto. Valentina vê José Miguel em seu quarto e pede ajuda a Maria da Luz para expulsá-lo dali. José pede a Maria que não faça nada. José Miguel rapita Valentina e a leva para que Marcella lhe diga toda a verdade. Marcella entrega o relógio que era do pai de Valentina e garante que foi dado como pagamento por uma mulher chamada Ivana. Amparo diz a Felipe que chegará ao povoado e que já é o momento de se casar com Sandra. Felipe responde que não é prudente esse casamento, afinal Jesus está em coma. Porém, ela diz que Felipe já fez todo o possível no caso de Jesus, mas que a sua vida pessoal prefira continuar. Valentina se desculpa com José Miguel por ter duvidado dele. José responde que está cansado de ter que se justificar a cada dúvida de Valentina e que o caso de Marcella é uma prova de sua boa intenção. Felipe conta para Sandra que no dia seguinte é o juiz que fará o casamento chegará. Sandra pede que espere mais uns dias, pois está confiante que Jesus vai reagir. Felipe não concorda e diz que se casará com ela rapidamente. Amparo diz a Felipe que nunca imaginou que uma garota tão imatura como Sandra amadureceria tão rápido e que ela deve amá-lo muito para enfrentar sua mãe por ele. Felipe, apaixonado, diz que Sandra é única. Horácio consegue convencer Gabriela que Ivana o procurou por assuntos de José Miguel. Horácio e Gabriela se beijam. Isabel desmaia ao escutar Valentina dizer para Benita que o dinheiro e o relógio que faltam no cofre foram roubados por Ivana. José Miguel despede Rodrigo. Leonor conta que advertiu Rodrigo para não se meter com seu filho e o aconselhar a ir embora antes mesmo que ela o marche. Rodrigo diz que todos se arrependerão amargamente do que fizeram. A mãe de Brenda conta para Alonso que ele não precisará brigar pela custódia de Santiagoinho, pois a vontade de Brenda era que o menino ficasse com o pai. Música 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 Tchau, tchau.